Eu vou contar a minha pra vocês, foi mais ou menos assim O céu estava claro, a lua quase dourada E ali no campo eu e ela, e não se via mais nada A pele suave, a zanca exposta E eu tocando da leve ao macio das suas costas Não sabendo como começar Olhei aquele corpo esguio, ai que vergonha E decidi pôr a mão nos seus peitinhos macios Eu sentia medo, meu coração forte batia Enquanto bem lentamente as firmes pernas abriam Vitória gente, vitória, eu consegui E o líquido branco jorrou Ai gente, mas finalmente tudo acabou E quase que eu saio de maca E foi assim a minha primeira vez Que eu tirei leite de uma vaca Aaaaaaah Aaaaaah Amém.